Olá galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu quero te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Infelizmente, nosso querido ator, Stênio Garcia, de 88 anos, que está no ar como personagem, Laudelino na reprise da novela Vida da Gente, no horário das seis. Testou positivo para esse mal. Segundo sua esposa, atriz Marilene Saad. Ela informou em suas redes sociais nessa sexta-feira dia 9 de abril que o artista tomou duas doses da vacina. No poste em sua rede social, a mulher do ator disse Estou muito nervosa, estou até com a boca seca. Ele tomou as duas doses. Uma no dia 9 de fevereiro e a outra no dia 9 de março. Além de positivar para a doença, ele não tem nenhum anticorpo. Ele está espirrando bastante, e eu também. Mas ele está bem, garantiu ela. Apesar de Stênio estar com esse mal, ele está ótimo, e em isolamento em sua casa, está sendo monitorado por seus médicos e por sua esposa. Vamos todos orar pela recuperação do ator Stênio Garcia. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreva no canal, e ative o sininho e compartilhe com amigos. Eu vejo vocês no meu próximo vídeo.